A CIDADE NO BRASIL 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 E foi visto que era uma quadrilha em torno de oito pessoas, dez. Para a Polícia Civil, o grupo que atua no centro é maior. E as investigações devem continuar. Nós sabemos que essa organização criminosa no centro é maior, não é pequena assim. Nós sabemos que tem outras vítimas. Pedimos, inclusive, para as vítimas se reconhecerem, comparecerem na delegacia, prestar o seu depoimento, até para ajudar a gente a continuar na investigação. Os objetos furtados de uma família foram recuperados e devolvidos. Olha, a gente vê essa cena aí, né? E a gente relata aqui, principalmente, que é importante que as vítimas que reconhecem, que tiveram de repente, que se não viram essas pessoas, mas que tiveram seus veículos ali furtados nesse entorno ali do mercado, ou no centro da cidade, que vá até a delegacia e faça sua denúncia. Porque, às vezes, você está em casa e vê, pô, fui vítima, mas ele já foi denunciado, vou deixar para lá. Não, não deixe para lá. Porque cada denúncia é um processo criminal, é uma pena que se soma no final, quando eles são condenados. Então, é importante que cada um que reconhece que foi vítima desse bando, que vá à delegacia e também faça a sua denúncia, Amaral. Entenda uma coisa, vale a pena a gente repetir isso aqui. Essas pessoas só agem na criminalidade, cometendo furtos, levando os bens alheios, porque tem receptador, porque tem quem compre o produto do ilícito, porque tem quem compre o produto que foi roubado. Se não tiver o receptador, a pessoa que compra roubo, que compra produto de roubo, essas pessoas vão ser automaticamente desencorajadas a praticar esse tipo de crime. Essa é uma realidade no centro de Manaus. Quando o delegado, junto com a equipe dele, desconfia de que há um grupo muito maior, a gente sabe que há. A gente sabe que essa ramificação desse tipo de quadrilha age de maneira ampla no centro da capital. Age de maneira generalizada no centro de Manaus. Ainda bem que existe a figura do fanelinha de confiança. Isso aqui eu quero deixar registrado. Marcelo Asmar, você sabe disso quando vai comigo comer aquele peixe lá no mercado? Sabe muito bem que quando eu chego lá e estaciono meu carro, conheço aqueles flanelinhas que já estão lá muito antes de eu me tornar adulto, trabalhando. E essas pessoas acabam ajudando a polícia a mapear e localizar esse tipo de criminoso, que são aqueles que agem em áreas de vulnerabilidade, onde não tem gente de confiança. Eles chegam lá e muito rapidamente, como você vê no vídeo aqui, muito rápido, eles conseguem agir e levar rápido esse produto de roubo, Marcelo Asmar. Eu vou aproveitar que você falou dos flanelinhas aí, vou mandar um beijo para os flanelinhas lá da Saldanha Marinho, que fica ali no centro da cidade, que são pessoas de alta confiança. Antes, quando a TV Manaus ainda trabalha, ainda funcionava lá no prédio da Saldanha Marinho, que a gente ia lá. Eles são pessoas assim de família, pessoas tranquilas e da minha inteira confiança. Um beijo para todos vocês que trabalham nessa profissão debaixo de sol, debaixo de chuva e são corretíssimos. Entregava o carro para eles e não tinha dúvida nenhuma de que o carro ia voltar do jeito que estava, com segurança e sem nenhum problema. Agora, aquele pessoal que empreende numa profissão, que está ali trabalhando, numa situação que é de ser flanelinha, que é profissional autônomo e que resolve enveredar pelo mundo da criminalidade, apoiando esse tipo de conduta aqui, minha indignação. É simplesmente o que eu tenho que mandar. Amaral. Infelizmente, nessa área ali da Manaus Moderna, Avenida Lourenço da Silva Praga, aquela área ali do Educandos é bem complicada, é bem complicada mesmo. Deixar o carro em uma situação vulnerável, sem a vigilância de uma pessoa de confiança, no caso o Flanelinha, que opera ali na Manaus Moderna, existe pessoal que é tranquilo e que ajuda, inclusive, no trabalho da polícia. É interessante a gente dizer, hoje a figura do profissional guardador de carro, que é um profissional reconhecido por lei municipal, ajuda exatamente nessa tarefa, nessa tarefa de vigilância. Aqui as câmeras do CIOPES foram responsáveis pelas imagens que terminaram na prisão dessa quadrilha, que é muito maior, como disse, muito maior. E é possível para a polícia rastrear esses produtos e chegar na figura do receptador. O receptador também precisa pagar por esse tipo de crime. São 12h02, boa tarde pra você. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Amaral? Oi? Amaral? Pois não? Rapaz, eu conheço esses vagabouros tudinhos. Eu vejo o churrastinho ali no centro, ali, e dia de domingo eu vejo essa amiguinha, esse lourinho, eles ficam roubando aqueles velhinhos que vêm do interior. Entendeu? Em que área mais um mês? São marido e mulher, esses dois aí, tudo são drogados. Interessante. Em que área você observa isso? Essa quadrilha é muito grande, cara, é muito grande. Eu já vi várias vezes ele roubando, fazendo roubo, aqueles velhinhos sócios namorando esses dois vagabundos aí, rapaz. Muito bem. Obrigado pela participação. São 12h02, tá? E o telespectador liga rapidinho pra dizer que conhece e que sabe realmente que eles agem dessa maneira. Agora, deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você que tá aí do outro lado, identifica alguns desses aqui, ou sabe que tem outros agindo, ligue pra polícia. Não se calhe. Assim como o telespectador fez aqui, ligando para o programa agora, ligue pra polícia. Ligue, mas ligue exaustivamente. 190, não vai o crédito do seu celular embora. O 181, a mesma coisa. Ligue e denuncie. É dessa maneira que os policiais do 24º, que fica ali na jurisdição do centro de Manaus, vão agir e tirar de circulação. Precisa. Marcelo Asmar, observe bem. O que o telespectador trouxe é praticamente uma rotina no centro de Manaus. O aposentado vem muitas vezes ali do outro lado do Rio de Comunidades Ribeirinhas, aqui nas proximidades, recebe o dinheiro dele aqui na capital, ou vem fazer a compra de um remédio ou de uma outra coisa que tem na capital amazonense. E aí, de repente, de repente, isso acontece, já ouvi dezenas de relatos. Ele se vê de cara com um bando como esse aqui. É lógico que tem vantagem. Vantagem mesmo. E leva tudo o que o aposentado acabou tirando pra comprar um remédio, às vezes, pra comprar um alimento, pra comprar uma roupa, leva sem dó nem piedade. É por isso que é necessária a presença da polícia nessa região do centro de Manaus, garantindo segurança. Ainda mais na orla da Manaus moderna, aquela boa e velha orla bagunçada, que é reduto de malandro, que é reduto de usuário de droga, que sustenta vício assaltando velhinho, assaltando aposentado, assaltando doente, assaltando pessoas que têm alimentação física. Márcia Lasmar. E, Amaral, a gente traz aí essa informação como alerta. A pessoa tem que denunciar e tem que avisar a polícia, porque a polícia é que tá no encalço. E se esse bando é maior, tem que prender? É todo mundo, né? Só isso que tá aqui, não. São 12 horas e 4 minutos, você que tá aí do outro lado. Olha só o que a gente traz pra você agora. No sábado, o corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado com sinais de estrangulamento. O crime foi na Colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade. Na tela. Amanda Cristina Bezerra foi encontrada pelo pai com quem morava por volta do meio-dia. O corpo dela estava com as mãos e os pés amarrados e uma toalha em volta do rosto. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional, pois a vítima mantinha um relacionamento amoroso com uma mulher. Pedaços de pele foram encontrados debaixo da unha de Amanda, um sinal de que ela teria travado luta corporal com o assassino. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Amaral, como seria importante se as pessoas tivessem a noção de quem comete esse tipo de crime? Então, acho que é o pior crime que alguém pode cometer, que é matar alguém. Se alguém tivesse a noção do sofrimento que fica, da dor deixada. Eu acho que tudo tem uma solução, tudo tem um jeito, né? Tudo dá para se resolver sem precisar acabar com a vida de alguém. Uma moça de 17 anos de idade, a polícia está investigando ainda as causas do homicídio dela. Várias coisas foram especuladas na hora ali em que a gente estava apurando a ocorrência. Inclusive, se foi arrombado ou não o local onde ela morava com o pai. O pai não estava em casa, mas enfim, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai apurar o caso dessa jovem, 17 anos, que foi encontrada morta lá na colônia Oliveira Machado. Amaral. É interessante porque a primeira suspeita é de que tenha sido um crime passional praticado pela companheira com quem ela mantinha uma relação amorosa. Isso é fácil porque a polícia já trabalha com uma linha de investigação e com um suspeito. Se houve luta corporal, se travou-se uma luta corporal, ela na tentativa de se defender, e existem vestígios de pele entre as unhas, um exame de DNA pode rapidamente comprovar a materialidade do crime. É só encontrar a suspeita e isso se resolve. Eu não tenho dúvidas de que a Especializada em Homicídios e Sequestros deve dar rapidamente uma resposta para esse crime que marca uma família, mais uma família, marcada pela perda de um ente querido. São 10 horas, são 12 horas e 7 minutos. Na tela do programa da comunidade, nós vamos acompanhar mais destaque de polícia. Um homem foi encontrado morto em uma área de Matagal, no Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. E os detalhes a gente acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. O corpo estava em uma mata atrás do 6º Distrito Integrado de Polícia. A vítima tinha sinais de estrangulamento e estava com as calças baixadas e ao lado dela foram encontrados vários preservativos. A gente mora aqui já há um tempão e sempre entra pessoas aí para dentro desse mato da escada. Aí um senhor foi pegar Tucumã aí dentro e ele me falou que tinha encontrado um corpo. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e permanece sem identificação. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Percebe-se bem, a polícia tem uma linha de investigação, certamente se tinha família, tem uma família que dá a falta daquela pessoa que não retornou para casa, já faz algum tempo que está aí nesse Matagal. Mas se percebe que sofreu violência sexual, que existiu violência sexual antes do homicídio. Tudo isso precisa ser apurado. A gente fica imaginando, né, Márcia Lasmar? A segunda-feira, para a gente, é um dia em que nós acabamos um pouco tristes aqui, porque trazemos um balanço de uma série de ocorrências do fim de semana, né, do fim de semana que trazem para a gente a lamentável informação de mortes. Inevitavelmente a gente acaba noticiando aqui uma série de mortes e essa aqui é mais uma, infelizmente. Mais uma aí, por incrível que pareça. Infelizmente, a Amaral ainda tem mais. O final de semana foi extremamente violento, com vários óbvios, com várias mortes. E a gente vai trazer agora mais informações sobre essas mortes com o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá. De sexta-feira até hoje o IML registrou 16 mortes aqui na capital. Uma pessoa morreu eletrocutada, duas por estrangulamento, quatro vítimas de arma branca, quatro por acidente de trânsito, uma por afogamento, uma por agressão física e três vítimas de arma de fogo. Dentre as mortes por atropelamento, uma chama a atenção. No sábado à tarde, um jovem de 22 anos, identificado até o momento como Leandro, morreu no Terminal 1, na Avenida Constantino Nery. Segundo informações de testemunhas, ele havia consumido bebida alcoólica. O acidente aconteceu quando ele tentava atravessar o terminal. No meio do caminho, ele desistiu e voltou. No trajeto, sem que ninguém esperasse, ele chutou a roda de um coletivo que passou por cima da perna dele. O membro foi dilacerado. O SAMU ainda chegou a atender o rapaz, mas na tarde de ontem, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. E olha essa história que impressionante. Ontem, um homem de 38 anos foi preso, acusado de abusar sexualmente da própria filha de 15 anos. O crime aconteceu no Alvorada, na zona centro-oeste aqui da capital. A mãe da garota suspeita que o esposo já tenha abusado da garota desde que ela tinha 12 anos de idade. No sábado à noite, quando mais uma vez ele abusou sexualmente da filha, os vizinhos e também o próprio irmão do agressor perceberam a ação e agrediram o rapaz. Ele foi levado para o DEPCA e depois encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já a garota de 15 anos foi submetida a exames de conjunção carnal. Portanto, esse foi o balanço de sexta-feira até hoje. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Ele traz esse último detalhe aí, Amaral. Um destaque que a gente começou hoje falando no Agora Impresso e principalmente ressaltando aí esse cuidado que a família precisa ter. A gente nunca vai imaginar que isso pode acontecer, uma ameaça sexual, um abuso sexual vinda do próprio pai, mas é importante que a mãe converse com as filhas e mantenha esse contato direto aí, que infelizmente ninguém pode prever uma ocorrência como essa, Amaral. Exatamente. É uma questão de comunicação. A família precisa verificar isso, né? A família precisa observar melhor esse desvio de conduta que leva a situações extremas como essa. Isso precisa ser observado, existe uma mudança que acontece dentro do ambiente familiar e somente dessa maneira é possível prevenir. É claro que há casos em que não tem como se prever que isso pode acontecer e aí é que a polícia deve agir e agir com rigor e foi o que acabou acontecendo. São 12 horas e 11 minutos, vamos em frente com o programa agora. O que é que vem aí, diretor? 12h12, boa tarde, Marcia Lasmar. É isso mesmo? É, Amaral. Você acredita nisso, Amaral? Não tem. É, vai terminar o programa assim com uma boa notícia, com coisas boas, você que tá aí do outro lado. Sabe aquele telefone? Mas já acabou? Não, a gente vai finalizando o programa com coisas boas. 3-3-0-7-3-9-5-4. Sabe que quando esse telefone aparece aqui na tela do seu televisor, tá no ar o segredo do cofre. Aí o Carlinhos solta ali, é por isso que choveu todo o segredo, é, Carlinhos? Não, outra coisa? Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Você que tá aí do outro lado pode participar, 3307-3954, nosso telefone pra contato, pra você ligar e tentar descobrir o segredo do cofre, que aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm, HTC e faz assistência técnica aí também pra aquelas marcas Nokia, Samsung, pra iPhone, pras marcas mais populares aí que você tem aí o seu smartphone e que tem assistência técnica lá na Bruno Celular. com orçamento grátis, abriu no celular, fica na rua Leu Vegil do Coelho, 12 horas e 13 minutos, a gente vai lá pro, olha só, Cacau Pereira recebendo, a gente recebe vocês com muita, com muita graça, um grande beijo pra todo mundo do Cacau Pereira, atendo o telefone aí, animado pra poder ganhar dica, alô? 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 Oi! Diretor, olha, vai atender o animado, mas eu acho que merece a dica só porque conseguiu a ligação de Cacau Pereira. Abaixa o volume do televisor rapidamente, com quem eu tô falando? Com quem eu tô falando? Alã? Alã, tudo bem aí, Alã? Tudo ótimo. Alã, diminui o volume do televisor e me ouve só pelo telefone, ok, Alã? Ok, Alã? Ok. Vamos lá, Alã, dica pro Alã, diretor. Ele tá ligando com a Cacau Pereira, ele tá ligando com a Cacau Pereira, diretor. Vamos lá, Alã, me dá quatro números. Quatro números. Sete. Seis. Três. Seis, seis. Vamos lá de novo. Sete, meia dúzia. Oito. Número oito, mais um número. Nove. Número nove. Atenção. Não acertou, Alã! Doze e quatorze, a gente sai do Cacau Pereira e vai lá pro Viver Melhor. Alô? Alô? Alô, tem alguém aí? Alô? Oi! Oi! Uhul! Uhul! Com quem é que eu tô falando? Com a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Diretor, vai ter dica pra Vanessa. Vanessa não vai ganhar dica porque não atendeu o telefone animado, hein? É importante ter o telefone animado pro diretor poder dar dica, viu, Vanessa? Diga-me quatro números. É contigo, vai lá. Sete. Número sete. Meia. Número seis. Oito. Oito. Mais um número, Vanessa. Cinco. Número cinco, atenção. Não acertou a combinação do copro. Doze horas e quinze minutos. Eu vou lá pro Nova Esperança. Lembrando que se atender o telefone com animação, vai ganhar dica do diretor. Ele não deu nenhuma dica até agora, hein? Porque tá todo mundo atendendo só. Alô? Vamos lá pro Nova Esperança pra ver se a esperança ressurge aí e alguém me atende o telefone com animação. Alô? Alô? Valeu, não valeu? Valeu? Valeu. Com quem é que eu tô falando? Com a Marta. Marta? Isso. Tudo bom, Marta? Tudo bom, querida. Diretor, qual é a dica da Marta lá do Nova Esperança? Tchacalma aí, viu, Marta? Tá bom. O diretor, neste momento, fala no meu pensamento. E o diretor informa, neste momento, que não tem o número zero. Marta, é contigo, vai lá. Sete. Sete. Meia. Meia. Quatro. Quatro. Cinco. E o número cinco, atenção, será que a Marta acertou? Não! Não acertou. Você que tá aí do outro lado, são 12 horas e 16 minutos amanhã. Tem mais, se Deus quiser, o Ivan permitir. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, a gente vai pro rápido intervalo. Já, já, a gente tá de volta. Não saia daí. Tchau, 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 tchau Tchau.